No dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Trigo e o Rio Grande do Sul está colhendo a que deverá ser a maior safra de trigo desde a década de 70, de acordo com a série histórica do IBGE para a cultura. A EMATER atualizou os dados da safra de inverno e o novo levantamento indica aumento de área implantada com o trigo e a expectativa de colheita é positiva. O estado do Rio Grande do Sul, se tudo correr bem, como vem ocorrendo neste ano, vai ser o maior produtor de trigo do Brasil, ultrapassando o Paraná em área, produtividade e qualidade dos grãos. Nessa safra, nós temos a maior área implantada dos últimos 20 anos, a maior deste século. Então, com preços atrativos, provavelmente nós tenhamos uma qualidade recepcional nessa safra, nós vamos buscar muitos mercados externos para também levar esse trigo para fora do país. E é isso, a safra correu bem, tivemos condições climáticas favoráveis, boa parte desse trigo já está colhido, 12% do trigo colhido já no território gaúcho. Claro, se inicia a colheita na região noroeste do estado, onde a gente tem maior área já colhida, e dessas regiões é que nós temos os resultados da qualidade adequada, de ótimas produtividades. esperamos que essa safra traga boas rentabilidades aos agricultores. A área com o cereal será de 1.458.026 hectares, 18,64% a mais do que a safra anterior. A produtividade do trigo também será maior, e está em média em 3.210 quilos por hectare, o que eleva a produção estimada para 4.680.780 toneladas, 32,01% acima da safra 2021. Nesse nosso último levantamento, constatamos aí uma área cultivada maior do que nós tínhamos estimado inicialmente, chegando a próximo a 1,5 milhões de hectares. E a produtividade também, em função das condições climáticas favoráveis durante o ciclo de desenvolvimento do cultivo, ela também foi atualizada com um número superior que nós tínhamos inicialmente estimado. Então, isso também denota a importância e o manejo que os agricultores vêm adotando, a importância desse manejo, tanto no controle de pragas, no controle de doenças, o manejo da adubação, o manejo nutricional de uma forma generalista, e que faz com que nós tenhamos essas produtividades que vêm sendo obtidas e essa estimativa maior de produtividade no estado do Rio Grande do Sul. E a região do estado que está com a colheita mais adiantada é o noroeste gaúcho, que já colheu aproximadamente 60% da área. A produtividade na região está entre 3.600 e 4.200 quilos por hectare, com alta qualidade dos grãos. O produtor décio está contente com o andamento da colheita dos 90 hectares de trigo que plantou este ano. Foi plantado um pouquinho mais tarde este ano, devido ao clima lá no plantio, mas o desenvolvimento foi bom, né? E temos um potencial muito bom do trigo este ano. Comecemos a colheita hoje, né? E assim, a produção está estimada ali de 70 a 75 sacos por hectare. O clima tem sido favorável à cultura, mas o frio atípico do início do mês de novembro assustou alguns triticultores. A gente acredita que os problemas que têm ocorrido sejam pontuais, né? Nas regiões de altitude, principalmente, onde houve a formação de geada em determinados microclimas. Mas a gente acredita que, de forma geral, isso não impacte negativamente a produção do Estado. Porque, volto a salientar, são alguns locais dentro de algumas regiões, algumas lavouras dentro de alguns municípios, em microclimas pré-estabelecidos ou com maior probabilidade da formação dessa geada que nós tivemos aí problemas de produtividade. Mas, de forma geral, a gente acredita que o impacto sobre o cultivo de trigo vai ser muito pequeno.